Oi meus amores, olha onde eu tô gravando, hoje o Lesta Responde. Ah, consegui virar praia, né amiga? Oi! Tô com a Giane aqui na praia. E vamos começar as 5 perguntas que foram selecionadas. Eu mesma selecionei no hashtag, para de marra, hashtag Lesta Responde. Vamos lá? Então, o Rodrigo perguntou, Lesta, qual será seu próximo single e clipe? Espero que seja destruição. Então, Rodrigo, do Sobrenome Difícil. Meu anjo, o próximo clipe será de Para de Marra, como eu já venho falando nas minhas redes sociais. E o próximo single, estamos em dúvidas entre duas músicas. Ou Mensagem ou Para de Marra. Aguardem, vamos ver qual vai ser. A Alice Rodrigues me perguntou, Lesta, você é muito namoradeira? Então, Alice, eu não sou muito namoradeira. Eu namorei duas vezes e foram relacionamentos longos, né? Cada relacionamento foi em média de um ano e meio. Agora eu tô solteira. Júnior Palomino perguntou pra mim se eu pousaria nua, mesmo pagando muito bem. Então, Júnior, eu não pousaria nua. Não pousaria, mesmo se pagasse bem. É uma questão mesmo, pessoal. Eu não pousaria. A Alice Reis me perguntou, Lesta, como anda sendo sua rotina com tanto sucesso? Você consegue fazer as mesmas coisas que você fazia antes? Então, Jace, meu amor, quanta rotina tá cada vez mais intensa? Eu sempre tenho um ensaio pra fazer, uma matéria pra ir fazer também. Então, sempre tá muito corrida. E em relação a frequentar os mesmos lugares, sempre que dá, eu vou lá e frequento. E sempre tem alguém que fala assim, Leste, tira uma foto aqui. Leste, vem aqui. Eu acho isso maravilhoso. E na minha rotina sempre tem muita coisa. Eu sempre faço aula de canto, ou tô ensaiando com as meninas. Então, tá sempre cheia a minha rotina, a minha agenda. Então, a Brenda Dias me perguntou se eu realizei algum sonho depois que eu fiquei famosa. Brenda, meu amor. Então, acho que a minha maior realização é ter fãs. Cada dia que passa, vai aumentando o número de fãs, o número de fãs, o número de fãs. E o famoso ainda tô ficando. É aos poucos, mas eu tô muito feliz. E os meus fãs, sem dúvida nenhuma, são as minhas maiores realizações. São as minhas maiores realizações. Joyce, Alice, Brenda, Rodrigo e Júnior, meus amores, muito obrigada pelas perguntas, viu? Um beijo no coração de vocês e espero que vocês tenham gostado. Essa é a segunda edição do Leste Responde aqui na praia. Né, amiga? Que pediu pra eu não filmar? Tchau, gente.